Mas será que ele tá se escondendo pra assustar a gente, sei lá? Eita, ele tá debaixo da cadeira. Vi, ele não tá debaixo da cadeira. Oi gente, tudo bom? Hoje a gente tá aqui, ai Oakley. Beijoqueiro, hoje a gente tá aqui porque... A gente vai viajar e é a primeira viagem que o Oakley vai junto. Gente, é aniversário dele dia 20 de fevereiro. E a gente vai dar de presente essa viagem pra ele. Dar de presente entre aspas, né? Ele vai com a gente. E aí, bebê? Você tá animado, tá, pra viajar? Então a gente vai mostrar a vocês como ele se comporta lá no hotel, a reação dele. Na viagem, no carro. Será que ele vai se comportar bem? Oakley, o Oakley é muito bonzinho. Vamos ver se ele... O Oakley é muito bonzinho, mas às vezes ele apronta algumas, gente. Muito bonzinho, não. Ele é muito danadinho. Sim, mas ele é bonzinho, ele é doce, é um cachorro... Ai! Alguns hotéis aqui nos Estados Unidos aceitam cachorro. E esse daqui que a gente vai aceitar? Uhum. É isso aí, gente. Então acompanha o vlog até o fim pra você ver como vai ser a nossa aventura com ele. Ah! Lembrando que a Vivi tem Instagram, que é mundo__vivi. E se você tem Instagram, já segue lá. Esse vídeo tá muito legal. Aproveita e já deixa o seu like, se inscreve no canal e clica no sininho das notificações pra não perder nem o vídeo novo. E o vídeo já vai começar! Bem-vindo ao mundo da Vivi! Gente, pra viagem a gente vai levar pra ele esses tapetinhos aqui. Gente, essa daqui é a ração dele. A gente leva isso daqui, que é um scoop, né? É um negócio que já vem à medida da comida dele, ó. E é de silicone aí. Retrato e a gente coloca aqui. Aí fica fácil de levar. Oakley, você já fechou a mala? Já tá tudo pronto, mamãe. Olha aqui, gente, o Oclito. Oclito vai com a mamãe porque... Por quê, né? Porque ele vai. Olha isso, ó o peixinho! Olha, gente, eu e o Oclito, a mamãe vai segurando ele, não é? É muito fofo, né, gente? Gente, a gente tá desconfiando que ele tá ficando meio enjoado durante essa viagem, sabe? Porque ele tá tão quietinho que só quer ficar deitado e tal. Daqui a pouco a gente vai parar na lanchonete, comprar a comida e vem comer no carro aqui, pra ele não ficar só. Gente, a gente parou pra comer alguma coisa na estrada. E, ó, quando a gente voltou ele tava aqui espelhando a gente nas janelas. Olha que fofo! Gente, nós paramos aqui e nós vamos lavar o Oclito pra passear em uma loja de cachorro rapidinho. Nessa loja tem um monte de filhotinho, né, Vi? A gente vai mostrar também. Sim, né, Vi? Você vai ver cachorrinho, Vi? Foi nessa loja, não aqui nessa cidade, mas foi nessa loja que a gente comprou o Oclito. É, Oclito. É, Oclito. É, Oclito. É, o bebê. Gente, o Oclito ama gente. Ele ama quando ele vê uma pessoa, ele fica louco, ele quer pular na pessoa. Ele ama animais também. Ele ama ver os cachorrinhos, ele chora, ele gosta de brincar com cachorrinho também. Ela é muito doce. Olha, o que é esse, olha, o Corgi. O Corgi, o Corgi. Ele tá brincando com esses cachorros. Digo. Olha, ele vê esse cachorro. Oi! Esse é muito grande. Ele é muito grande. Não, não, não. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, 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 esse gandão. É, é muito grande. O bichinho. Oi, oi. Ele é muito cansado, ele passa a café. Oi, esse cuba lindo. Olha esse. Olha esse, esse é o Balminha. Oi, Cle. Você gostou, meu amor? Você que é um amiginho O bebê, vamos Não pode ver ninguém Ele ama os pessoas Gente, aqui nessa loja Eles tem uns cachorrinhos, né? Que vocês viram aí nas vitrines Mas você pode pedir pra brincar com esse cachorro Pra ver se você vai gostar dele Ver se tem empatia Se você gosta do temperamento do cachorro Eu acho que é importante antes de comprar um animalzinho Tem uns cubículozinhos Você pode brincar com o cachorro A Vivi tá ali com o papai e com a Chloe Esperando o cachorrinho pra brincar Gente, nós estamos nesse quartinho pra brincar com os cachorrinhos Gente, respondam na enquete Em cima, nos cards Se você acha que a gente deve comprar Um segundo cachorrinho Pra fazer companhia pro Oakley Eu amo o cachorro Não, 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 não É meus cachorros Ela está entrando Não pode segurar ela muito forte, ok? A pele está muito forte, ok? Se ela quiser ir, deixa ela ir Não, 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 não Exatamente Como foi, Oakley? Agora a gente vai dar água pro pequito É baguinha, mamãe É baguinha É não, é? Tome Oi, gente Ele estava perto um dia Obviamente ele é um hotel de cachorro Mas eu tô muito aqui, ó Que o Oakley vai com a gente, não é, mãe? Aham Gente, esse aqui não é um hotel de cachorro É um hotel que aceita cachorro, né? O que a gente chegou aqui É, mas eu vou adorar o hotel, mamãe A Chloe fica falando que é um hotel de cachorro É, mãe Ele é muito fofinho Chegamos aqui do hotel E vamos entrar Vou mostrar o quarto pra vocês Olha, já vimos que tem uma piscina coberta aqui Chegamos agora aqui no nosso quarto E é quem tá aqui, gente Comendo Aqui a gente trouxe a caminha dele E o Oakley? Eu quero um bichado Você tá comendo? Você tá gostando? Ele vai na caminha dele Pega uma bolinha dessa e come E aí você vai comer em outro lugar Eu não quero comer direto no pratinho, não Não é, mãe? E? Oi, amor O que é que você tá vendo? Oh Você tá olhando a janela, ó Olha que vista ali Dá pra ver uma aguinha Mas não é a piscina A piscina é dentro Gente, o Oakley não parava de chorar Quando ele olhava pra essa janela A gente não sabe porquê Depois eu fiquei pensando Será que ele tem medo de altura? E lá continua ele na janela Ele brincando Eu comprei esse presentinho pra ele Ele adorou, aparentemente Porque coloca uma garrafa dentro desse bichinho E a coisa que ele mais gosta de brincar É uma garrafa Gente, como a gente vai sair pra jantar Eu já dei esse ossinho aqui pra ele Ele adora brincar com isso Clô, vamos, vamos, vamos Clô, se abumar A gente vai sair pra jantar Vamos Mas eu tô engraçada É, vamos Ah Seu casaco Vai, Clopô Calça sua croca Bora Ai, o Clô Vamos demorar Vai logo Você só tem a croca É só fial Vamos Demorar Gente, agora nós vamos sair pra jantar E o Clê vai ficar aqui no hotel sozinho, né? Vamos ver como ele reage Vamos ver se ele vai aprontar É a primeira vez que ele vai ficar sozinho É, a primeira vez A gente chegou A gente ficou o tempo todo com ele, né? Tchau, Clito Gente, a gente tá indo jantar E depois a gente já volta Pra não deixar o outro muito tempo só Quem viaja com o cachorro Tem essas, né? Essas limitações É aqui, Clopô, já Venha Não, mãe Você ajudou ela, não conta Você quer fazer igual o que o papai fazia com você, né? O Clito se comportou? Eu não sei Será? Será que ele fez cocô? Vamos ver como é que usa isso daqui O Clito O Clito No banheiro Ele não fez cocô, né? É O Clito Nego Cadê você? Mas será que ele tá escondendo Pra assustar a gente? Sei lá Eita Ele pode estar debaixo da cadeira Vi, ele não tá debaixo da cadeira Não? Não Pera Ô Clito Será que ele tá debaixo da cama? Não Não, essa cama eu acho que não tem nem fundo Não É Ô Clito Ô meu amor Cadê você? Mas a gente deixou a porta truncada Peraí Eu acho que ele sumiu Eu acho que ele sumiu Eu coloquei aqui o tapetinho, você lembra? Você colocou Coloquei, Vivi Eu coloquei Mãe Olha O seu O seu cachorrinho O seu animalzinho Eu senti muita falta de você Tá perto do bordo dos vizinhos Ele deve ter ficado latinho Nós tentamos ligar Mas ninguém Mas não conseguimos entrar em contato Então a gente teve que Relocar o seu animalzinho Para a conveniência dos outros Dos outros guestos Dos outros hóspedes E por São Déspio na zero Meu Deus do céu Vai levar o ocle, Vivi Calma, Vivi Vai ser O papai já foi lá Atrás dele Mas eu nunca pensei que isso não fosse acontecer aqui, Vivi Nem eu Por quê? Vocês entraram no quarto da gente Entraram no quarto da gente E tiraram o nosso cachorro Praticamente é um sequestro, Vivi Eu nunca pensei que um hotel Se eu fizesse isso, entendeu? E seu pai disse que eles nem ligaram Nem ligaram para ele Não, eles disseram no papel Que ligaram Mas não conseguiram, né? Não conseguiram Não conseguiram entrar em contato Sim Como se eles estivessem ligados Mas eles não ligaram Não ligaram Só que eles não ligaram A gente estava com o celular a hora toda Seu pai estava com o celular o tempo todo na mão Eu sei Eles não ligaram Entendeu? Deve ser os vizinhos chatos Que devem ter denunciado A gente não sabe onde é que ele está Se deixaram ele numa casinha Num cabelzinho Não sabe como é que trataram ele A gente não sabe de nada E nunca vai saber, né? Nada Eu não sei Nisso eu vou querer levar ele para o hotel de novo Porque ele passar por isso Talvez para outro hotel Mas esse definitivamente a gente não volta Gente, olha o trauma que causa na criança Fazer uma coisa dessa A gente chegou todo mundo alegre Achando que ia encontrar ele Pular na gente Tudo e Chegou o quarto vazio Eu tomei um susto Porque eu vi que eu tinha colocado aquele tapetinho ali E o tapetinho não estava Gente, eu achei estranho Porque mesmo que o outro estivesse em algum lugar longe Ele correria para a porta Ele correria para falar com a gente E onde ele estivesse Mesmo se ele estivesse, sei lá Subido dentro da banheira E não conseguisse sair Ele ia latir pelo menos Ele ia fazer algum barulho Para a gente ver É tão estranho entrar no quarto E aquele vazio Vazio Eu fiquei desesperada Ligo 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 Chegou Ligo Chegou Meu amor Quanto é ele aqui na cama, Bi Que chegou, amor Cadê o meu amor Meu Deus Vamos ver Foi pegar o ossinho dele Oh, meu amor Mamãe estava com saudade Meu bebê Vem Você está bem Então você Ele está bem Ele está feliz, né? Parece mesmo que está feliz Ligo Mas deu um susto na mamãe Foi Deu um susto em todo mundo Meu amor Eita, chameiro da Chloe Gente, apesar do susto Tivemos um final feliz Graças a Deus Deu tudo certo Com o clipe Ele está aqui com a gente agora Meu Deus Que susto Gente, agora eu sei a dor De uma família Que o cachorrinho desaparece Só essa foi por pouco Vocês estão vendo esses dois vídeos aqui? Clique em um deles Para continuar assistindo Mundo da Vivi Mundo da Vivi Mundo da Vivi